Fala galera, filhos, contigo fala e tudo dessa vez, para hoje com vocês, muito divertido de The Crafting Dead, essa nova série aqui pro canal, e gente, é o seguinte, meio que a gente vem parar em um apocalipse zumbi, gente, você não acredita nisso, eu não tô acreditando nisso até agora, só pra você ter uma noção, e saca só, tem um zumbi aqui que tá parado me olhando aqui, eu não gosto disso, amigo, e, gente, essa série aqui vai ser uma série conjunta, junto com todas as pessoas aqui, o Coruja, o DC, o Cole, o Dengoso, todos os nossos amigos que são amigões aqui, da sobrevivência, tão aqui, né, gente, e, nossa, pelo amor de Deus, já começamos um ambiente muito sinistro, né, gente, eu já esponei aqui, em cima desse caminhão aqui, então, meio que a gente tá, meio que lascado já de começo, já, né, gente, porque, saca só, a única coisa que eu consegui achar foi esse, essa garrafa, basicamente, né, uma garrafa, beleza, né, que proteção legal, né, gente, eu acho melhor a gente entrar em uma casa, vamos tentar entrar nessa daqui, ó, calma, deixa eu ver se tem alguma coisa por aqui, ah, no baú não tem nada, pelo que eu tô vendo, né, hum, tá, vamos ver por aqui, de ladinho, a graça é que aqui parece que tem um zumbi, eu acho que é porque tá iluminado, né, e acho que o zumbi não nasce na iluminação, espero que seja isso mesmo, né, ah, beleza, tem loot aqui, pessoal, tem um abridor de lata, caramba, isso aqui é muito útil, tem muita gente que precisa, Ah, eu tenho uma arma, gente, ah, eu não tenho bala pra ela, mas eu tenho uma arma, já é o começo, já, ah, tem uma, uma lata de comida aqui, ah, é lata de bacon, uh, rapaz, agora, ó, eu tô chique já, né, gente, vocês viram já, né, ah, moleque, tá, vamos abrir aqui, temos um livro azul, ah, eu acho que ele deve servir pra craftar algumas coisas pelo que eu tô vendo aqui, bem, vamos deixar ele aqui por cima do inventário, né, gente, ah, tá, deixa eu dar uma olhada, ah, no baú não tem nada, verdade, no baú não deve ter nada, né, tá, ah, tem uma mochila de sangue aqui, certo, muita gente acha que vai pensar disso, eu posso fazer vários acordos com o pessoal pra ele não matar que eu tenho essas coisas aqui, ah, tá, temos uma barra de cereal, ah, o que mais será que vai ter por aqui, ah, que beleza, deixa eu ver, temos uma outra arma, calma, então, tipo, meio que eu não tenho bala, mas eu posso fingir que eu tenho bala, porque, ah, essas armas aqui, elas tão vindo sem bala, né, deixa eu pensar, vou ter que tentar fingir muito bem, vou ter que fingir, tipo, parado, tem uma arma, tomara que eles não vejam que não tá carregado, ah, beleza, aqui tem mais loot, isso é muito bom, pera aí, vamos pegar aqui esse loot aqui, ah, uma máscara, beleza, vamos colocar essa máscara aqui, porque aí vai que o pessoal me vê assim, eles pensam, ah, esse cara é sinistro, aqui, ó, eu sou sinistro, é, moleque, os caras, ah, beleza, agora eu tenho uma, uma espécie de faca, sabe, é, no lugar da minha negócio, porque aquela garrafa ia durar pouco tempo, uma blueberry eu tenho aqui, dá pra fazer, sei lá, um milkshake gostoso, bonitão, temos uma med, uma, bem, um kit med, vamos dizer assim, né, ah, tá, tem mais loot aqui, ó, vamos dar uma olhada por aqui o que tem, um abridor de lata, nossa, eu achei que o abridor de lata era raro, mas até que tá sendo bem fácil pegar, olha, tem um suco de laranja aqui, oh, pai, que é bom, rapaz, eu gostei, tem suco de laranja, eu gostei, entendeu, Hum, tá, eu acho que nesse andar aqui já foi, já tudo que tinha, vamos no próximo andar, então, dá uma olhada, ah, beleza, aqui tem um negócio que é, ah, tem um pacote de salgadinho aqui, aparentemente, tá, ah, waterbury, beleza, consegui uma água, pelo menos, deixa eu ver o que tem por aqui, uma soda, hum, olha, tá, a gente tá indo bem, gente, Opa, esse aqui eu prefiro esse aqui, ó, é o chapéu de, de bombeiro, rapaz, agora não é bombeiro, apaga, fogo, apaga, tá, nóis, calma, tem uma Magnum, caramba, calma, calma, nossa, ela tivesse bala, ia ser perfeita, Magnum, ela é muito boa, o duro é que ela faz muito barulho, mas eu gosto muito dela, ué, calma, pão, prontinho, agora foi, ah, ah, tá, eu posso tentar abrir outros loots e dar uma olhada no que tem, tá, aqui não tem nada, aqui também não tem nada, Hum, o duro que eu não tô em conta, tá, aqui, ó, beleza, ah, consegui uma bala de alguma arma, ela é MM30, ela é da MM30, deixa eu ver se tem a MM30, não, não tenho, é, é, gente, eu acho que ela, tipo, meio que não serviu pra nada mesmo, é, fazer o que, né, fazer o que, né, amigo, tá, vamos deixar aqui, calma, o que que tinha na minha mão aqui mesmo, tinha uma Magnum, cadê a Magnum, ah, ah, acho que eu tenho que deixar ela cair no chão, eu acho, deve ser algo do tipo, pelo amor de Deus, tá, vamos subir outro andar aqui, Ah, beleza, tem, graças a Deus, caramba, eu vim com a minha Magnum, aqui, ó, espero que não tenha ninguém por aqui, porque se tiver, ele não vai ficar muito feliz de eu estar pegando as coisas dele, não, tá, ai, tem sangue no chão, gente, caramba, eu vou tentar evitar de passar por esse sangue, né, tá, ui, ui, ó, ah, tem mais coisa aqui, deixa eu ver, o que é isso aqui, é um capacete militar, ah, talvez eu fique, eu acho que eu vou ficar com isso aqui, por enquanto, ah, vou ficar com isso aqui, tá, ah, um Fast water, acho que deve ser uma água refrescante, água do tipo, ah, tá, deixa eu ver isso aqui, uma lata aberta, deixa eu dar uma olhada aqui por fora, gente, vamos tentar ver o que tem aqui por fora, aparentemente, eu não tô vendo ninguém aqui, isso daí é bom, porque a gente tem que ter mais medo das pessoas do que no zumbi, eu aprendi isso no The Walking Dead, o The Walking Dead, pelo que eu entendi, o pessoal, é mais, é mais, chato que o zumbi, porque o zumbi não é tanto mal assim quanto as pessoas, não, calma aí, ah, Ah, uma P90, ah, isso aqui é uma bala de P90, eu não tenho P90, eu tenho que ver se alguém tem uma P90 pra trocar comigo, porque se alguém tiver uma P90 pra trocar comigo, aí sim, que eu vou ficar bem na fita, gente, pelo amor de Deus, tá, vamos ver o que tem por aqui, isso aqui é uma lata vazia, né, ah, aqui, caramba, ô, gente, aqui é muito bom, isso aqui é um diamante? O que que é isso aqui? Calma aí, chip mask? Ah, não, é uma máscara de ovelha? Ah, gostei, 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 caramba, vamos ficar com o chapéu do bombeiro, o que que é? Eu acho que é o mais legal, pelo que eu entendi até agora, tá, esse daqui é um tia bag, hum, parece que ele tá sujo, né, gente, vocês tão vendo isso aqui? Pera aí, deixa eu ver isso aqui, tá muito sujo mesmo, o que que será que é isso aqui, tia bag? Eu não sei o que que é, ô, gente, vocês sabem o que que é? Fala no comentário pra mim, por favor, que eu realmente, eu não sei, é, o que que é, tá, tem esse negócio aqui, deixa eu dar uma olhada o que que é, vou tentar até beber aqui, porque, agora que eu lembrei que aqui também tem sede ali, ó, vocês tão vendo? Deixa eu tomar isso aqui, hum, é, realmente, é isso mesmo, tá, hum, deixa eu dar uma olhada por aqui, vou comer uma maçã aqui agora, porque a gente tem que tentar economizar a comida ao máximo, pessoal, por enquanto, né, no começo, a gente tem que economizar o máximo, porque é muito perigoso de ficar passando fome por aqui, hum, isso daqui é o que? É um teaser breed, deixa eu ver o que que é isso aqui, hum, eu não sei o que que é isso aqui, não, gente, se vocês souberem, tem scratch breed, ah, eu acho que é bala de AMMO, mas eu não tenho, se eu não me engano, pelo que eu vi nas conversas, ai, caraca, sai daqui, ai, meu Deus, calma, gente, tem, tem uma pessoa, tem uma pessoa, ai, 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 caramba, ai, mas agora que eu lembrei eu vou ter que fazer parceira com o Dengoso, né, putz, grila, ah, rapaz, ele tá achando que ele tem, aqui, ó, pra você, rapaz, Sai de perto Ai, meu Deus do céu Ai, caramba, ele tá aqui Calma, calma, eu vou embora daqui Eu vou embora daqui por enquanto Calma, eu vou subir no próximo andar Deixa ele é preso, pera, pera, fecha a porta aqui Vou embora, vou embora Caramba, o Dengoso, ele... Tem um Dengoso, tá aí, caramba Pera, eu vou colocar essa roupa aqui, que ele me protege um pouco, pelo menos Beleza Oh, eu virei um gordinho de trânsito, rapaz Calma, calma, deixa eu me esconder, deixa eu me esconder Calma, calma, eu não tenho que me esconder Calma, calma, eu vou me esconder aqui, ó Traz esse negócio aqui Calma, espero que ele não tenha me visto Não me viu Calma Eu acho que ele não me viu, eu achei Calma, parece que ele não me viu Calma Eu acho que o Dengoso, pera Deixa eu tentar pegar esse negócio aqui Calma Ai, caramba Eu não sei se ele tá me vendo ou não Ele me viu, sim, não é possível Não tem como ele não ter me visto Eu vou tentar pegar essas coisas aqui por enquanto, né Bem, aparentemente ele não tá fazendo nada Que bom que é o Dengoso, né Pelo menos ele, eu acho que ele não vai me atacar, não Porque, inclusive, ele deve saber pelo menos que a gente tem que fazer parceria, né Porque, pelo amor de Deus, só tem eu e ele fazer parceria aqui Então, a gente é meio que um parceiro obrigatório Ai, meu Deus do céu Eu tinha uma ideia, gente Vamos lá falar com o Dengoso Já que ele vai ter que ser nosso parceiro, né Então, vamos lá falar com o Dengoso Bom, Nitro, eu te chamei aqui em cima Porque você sabe que tem outros jogadores aqui no servidor E eles estão bem mais fortes que a gente Possivelmente, porque a gente chegou meio que depois É Mas você sabe de uma coisa que é o problema, né Que alguns já fizeram parceria Então, meio que a gente vai ter que fazer uma parceria também Então, a gente vai ter que fazer uma parceria obrigatória Porque o Coru, o Judici, já tem parceria O Cole e o Guiz também Então, a gente obrigatoriamente vai ter que fazer parceria, Dengoso Exatamente, então, eu vou te dar de presente Só por causa dessa parceria Eu vou te dar O que você vai me dar? Uma Uma arma dessa aqui Ó, lembrando que eu sou um guardia de trânsito, hein Eu posso te atacar, hein Não, relaxa Eu vou te dar duas armas e uma munição Dá licença, deixa eu ver, deixa eu ver Pega aí, ó Calma, calma Tem uma que eu não tenho munição, entendeu E aí meio que fica complicado Você tem uma mochila? Porque eu tenho uma mochila aqui Caso você queira, eu também posso te impressar Eu tenho Ô Dengoso, eu queria perguntar se você sabia O que que é esse negócio aqui, você sabe? Tia bag Ah, tia seria chá Bag seria mochila, mochila de chá Será que é? Ah, acho que é aquele chazinho, tá ligado? Entendi, entendi, entendi Obrigado Ah, entendi Eu vou te dar também um presente aqui bem legal, ó Que é isso daqui, tá vendo? O que que é isso? Ah, calma É fresh alguma coisa, né? Não, é empty flask que se chama Então, ele serve pra água Então tá bom, deixa eu pegar aqui Minhas armas estão recarregadas Eu tenho uma Magnum Uma M19 E uma HK Que é uma arma forte A gente tem que tomar muito cuidado com eles que estão aqui Principalmente com os zumbis Eu não sei se você já sabe Mas aqui nesse andar tem alguns zumbizinhos, entendeu? E eu tive uma ideia até que legal Já que a gente tá nesse prédio Eu acho que nenhum zumbi vai atacar a gente Tipo Nenhum zumbi vai subir o prédio pra atacar a gente, sabe? E tem alguns zumbis aqui Não sei se você viu Ó, Dengoso Como é que vai funcionar essa parceria? A gente vai A gente vai ficar nesse prédio aqui? Vai ser a nossa base? Algo do tipo? Eu tive uma ideia do prédio ser a base É porque Tem muito loot Sim Muito, muito loot Eu percebi isso Tem uns 40 mil loot pra cada andar Eu vi esse negócio Caramba, esse lugar aqui é legal Eu gostei dele Então, cadê você? Então, eu tô aqui Mas, Dengoso Tem que evitar de usar as armas Porque é perigoso os zumbis virem Você sabe, né? Que atraem eles Então, é Não sei se você sabe Mas se você olhar aqui, ó Tem alguns zumbizinhos Eu não sei se você tá vendo Olha ali na janela Ah, é mesmo? Tem muito zumbi preso ali na janela Você vai dar tiro? Eu vou Eu vou dar tiro em alguns Não em todos Porque eu não quero gastar toda a minha munição Ah, deixa eu matar aqui, ó Pronto A gente toma cuidado E, ô Dengoso Eu ouvi falar de algumas Os participantes aí Que eu sei O Coruja e o DC Tão na fazenda Eu ouvi falar Numa fazenda? Hum, bom saber Toma cuidado pra ver se Olha, cuidado Calma, calma, calma Isso Esse negócio aqui, Dengoso Eu sei o que que é É tipo, é uma caixa Tipo, sabe do CES, tá ligado? Que você abre e vem uma arma Ah, entendi Então isso é uma coisa muito boa Mas então, ó Eu acho que essa parceria vai funcionar A gente vai ter que ir atrás desses caras E olha só, Nitro Eu tenho uma coisa que você vai gostar muito Dengoso Toma cuidado É, eu tenho uma M240 Ela tá carregada, parceiro Toma cuidado Nitro, eu tenho uma coisa que você vai amar Sabe o que que é? O que que é? Fala Isso daqui é uma Flash Granade É sério? Você joga E aí vai ficar branca a tela do inimigo Hum, entendi Você tem uma mochila pra me dar, Dengoso? Que eu acabei ficando sem mochila Você tem? Eu vou te dar uma mochila aqui que eu tenho Pode ficar com essa Não tem problema Porque eu tô com duas, sabia? Ah, é sério? Ô Dengoso Se por acaso Você Vê a base do inimigo Você avisa na hora, ok? Uhum, beleza Eu vou te chamar Porque uma hora ou outra A gente vai ter que atacar eles E a gente vai fazer Um negócio bem Bem legal Vocês vão ver Mas a gente também pode fazer Alguma proposta com eles, entendeu? Mas a gente tem que tomar cuidado De eles não atacar a gente Porque eles Claro que eles vão falar assim Ah, a proposta É melhor pro lado de vocês Sabe? Eles vão querer atacar a gente Que é uma coisa bem ruim Ô Dengoso Olha só Eu tenho esse negócio aqui também Que eu não sei o que que é Você tá ligado o que é isso aqui? Hum, deixa eu ver Me manda aí Ele chama Taser Cread Mas acho que não é Taser Hum, eu tenho isso daqui também Só que isso daqui É, se eu não me engano É munição pra ter um Taser, entendeu? Aí se você tiver um Taser Você pode dar um choque nos inimigos Que é uma coisa também muito boa Tá Aqui Vai ser a nossa base O que você acha? É o melhor prédio Na verdade tem outros prédios aqui Que a gente também pode visitar Pra pegar alguns loots Mas esse prédio aqui Tem muito loot militar Tem muito loot raro Tem muito loot de todas as coisas Então acho que aqui Seria um ótimo lugar Pra gente ficar O que você acha, Nito? Nossa Esse aqui Sinceramente Eu acho que não tem base melhor Que esse aqui não Na realzinha Porque aqui tem tudo de gozo Não tem nada aqui Que tipo Ah, não precisa não Então, e outra coisa Que eu vou falar pra você É bom a gente ficar aqui Nesse último andar Porque além da gente ter o teto Que é impossível Eles invadirem por cima A gente vai estar aqui na escada E essa parte aqui da escada Não sei se você consegue ver É só você mirar aqui Fica mirando Que o cara não vai aparecer Sabe? O cara não vai dar cara É Entendi, entendi O que foi? Granada de fogo Incendiária Caramba Que legal Gostei, gostei, gostei Denguzu Vai Denguzu Eu acho que Eu vou embora aqui agora Porque eu queria Ah, então vai embora Ah, eu queria dar uma explorada Por aí na verdade Você quer dar uma explorada? Vamos junto Dar uma exploradinha ali? Vamos então Vamos É porque Vamos ouvir Sim, só que tem que tomar café Pra não morrer Porque você tá ligado Que a gente tem três vidas, né? É verdade A gente tem só três vidas aqui É uma coisa que eu nem devo Ter falado no meu vídeo Só que eu preciso O que? Agora que eu pensei Denguzu É só conta pra player Ou pra zumbi também conta? Isso eu não pensei não Isso eles não falaram, né? A gente não sabe Mas tá Eu tenho pouca coisa Pra bater nos outros Na verdade Eu acho que eu deixei Dentro da mochila aí, sabe? Ah Calma aí Mas não tem problema Nessa mochila aqui? É, eu devo ter colocado Uma espécie de faca Era uma coisa assim do tipo Mas não tem problema Não tem não Relaxa que tá tudo tranquilo Tá, então eu perdi ela Eu não sei onde ela vai Mas tá Eu tô vindo aqui com você Cadê você? Você tá aqui nesse andar? Eu tô Eu tô descendo o andar aqui Pera, eu tô descendo tudo aqui Beleza Não esquece de ter as coisas médicas Eu não sei se você tem os úteis médicos Ai, caramba Denguzu Eita, pega Volta, sobe Volta, deixa quieto Que explorar o que, Denguzu? A gente não vai explorar nada não Volta, volta Vamo pro último andar Porque se os bichos atacarem a gente A gente vai ter que dar tiro Caramba, mano Eu não sabia que tinha bicho ali em cima Quando eu tinha entrado Tava vazio Também Eu achei que não ia ter nada ali Mas tem muita bicho Tomara que eles não subam pra cá Se eles subirem pra cá A gente tá lascado Aí sim A gente tá ferrado, Denguzu Relaxa Relaxa que a gente tem arma A gente tem munição A gente tem loot A gente consegue fazer de tudo aqui Pra a gente poder ganhar Relaxa que a gente vai conseguir ganhar É, tomara que a gente consiga ganhar Pelo menos, né? É, tomara Mas seguinte, Nitro Olha Eu acho que eu vou finalizar o meu episódio Eu também acho que eu vou, Denguzu Então eu vou dar um tchau pra você Tchau Tchau, tchau Gente, olha só A gente fez essa parceria com o Denguzu Eu espero que essa parceria dê certo Eu espero que tudo isso Pelo menos funcione, né? Porque Meio que a gente não tem nem escolha Pra começar, né? A gente vai ter que fazer parceria Porque O DC e o Coruja Também estão muito fortes A gente Pessoal falaram pra nós Então a gente tem que tomar cuidado Não encontrar eles na rua E A gente tem que tentar sair outra hora daqui E tentar Encontrar mais coisas Encontrar coisas preciosas Porque Ficar em um lugar só Eu acho que seja Uma boa ideia Entendeu, gente? Mas Pessoal Olha só Caso vocês tenham gostado desse vídeo Já sabe Deixa aí o seu beijão No like Se vocês querem Mais essa série Já sabe, né? Não precisa falar mais nada Comenta aí nos comentários Siga no Twitter E no Instagram Que é muito importante Um grande abraço Valeu Falou E tchau Fui